Vou botar o meu piru todo Ela gosta dos magrim porque os magrim faz mais gostoso Eu sou gordinho mas isso não me atrapalha Eu sou gordinho mas isso não me atrapalha Que eu levanto a barriga e nas cachorra e porra vara Nas cachorra e porra vara Nas cachorra e porra vara Eu levanto a barriga e nas cachorra e porra vara Nas cachorra e porra vara Nas cachorra e porra vara Eu levanto a barriga e nas cachorra Eu que banca revoada, sou gordinho das danada Do jeito que elas gostam, do jeito que elas se amarram Quer dinheiro? Então toma Senta na minha vara Quer dinheiro? Então toma Senta na minha vara Quer dinheiro? Então toma Senta na minha vara Senta na minha vara Vem mas ça faz Vem mas a pera vara Nas cachorra e porra vara Eu levanto a barriga e nas cachorra Eu que banca revoada, sou gordinho das danadas Do jeito que elas gostam, do jeito que elas se amar Quer dinheiro? Então toma Senta na minha vara, quer dinheiro? Então toma Senta na minha vara, quer dinheiro? Então toma Senta na minha vara, e nas cachorra empurra a vara Nas cachorra empurra a vara, e nas cachorra empurra a vara Senta na minha vara, e nas cachorra empurra a vara O que te fez, você vai te passar no pau Você tá fazendo o que é que é suar, suar Baixa nos fluxos, sobe o chari Sou Eu vou te dar o que é suar, suar Eu vou te dar o que é suar, suar Eu vou te dar o que é suar